O visitante Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita, a mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho O meu, e depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita, a mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho O meu, e depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita 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 Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar com o filho A mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar Com o meu filho, a mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar Com o meu filho, a mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho, vem juntinho Com o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante O visitante Entrou na roda, entrou na roda Pra casar Com o meu filho, a mais bonita A mais bonita A mais bonita Nessa roda eu vou casar O meu filho, seu pezinho E o meu filho, o meu E depois não vai dizer Que você se arrependeu Eu passei por sua casa O cachorro me moveu Não foi nada, não foi nada Quem sentiu a dor foi eu O visitante